Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e, claro, que vocês continuem se cuidando, não se esquecendo de lavar as mãos várias vezes ao dia, fazer uso da máscara toda vez que você precisar sair de casa e evitar aglomerações, ou seja, manter o distanciamento entre as pessoas, certinho? Só assim a gente vai conseguir escapar dessa pandemia, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao xadrez e nós vamos fazer um exercício que ele já é um pouco mais difícil. A gente vai utilizar o aplicativo Lead Chess, eu vou mostrar passo a passo caso alguém ainda tenha alguma dificuldade, tá? E esse exercício ele se chama Cheque em Duas Jogadas. Como você colocar o adversário, como você colocar o rei adversário em cheque utilizando apenas duas jogadas. Eu vou fazer com vocês todas as fases desse exercício e depois vocês vão tentar sozinho, tudo bem? Então vamos lá para a tela agora? Você primeiramente precisa entrar em uma tela do Google, né? Ou não necessariamente, você precisa entrar na internet e você pode ir direto na barra de endereços ou na barra de busca. A barra de busca seria essa daqui, ó, onde ele está escrito, ó, pesquise no Google, tá? Ou você vem aqui, ó, também pesquisar no Google, que é a mesma coisa, você pode vir direto aqui, que essa é a barra de endereço. Ao você clicar aqui, para quem não sabe como entrar no Google, aqui, ó, você vai ter uma bolinha colorida, ou mesmo na sua tela inicial. Uma bolinha colorida entre verde, amarelo e vermelho, né? Que são as cores do semáforo de trânsito e você pode entrar por aqui. Existem outros sites de busca? Existem. Mas você pode vir pelo Google, que ele é o mais conhecido, assim, popularmente, tá bom? Então vem aqui na barra de endereços e você vai colocar lá. www.lichess, o S duas vezes, tá bom? .org Então você está escrevendo aí, litess.org, tá? Org vem de organização, isso mostra que ele vai ser gratuito, você pode entrar nesse site tranquilamente, sem problema, que você não precisa fazer nem cadastro. Posso fazer o cadastro? Você pode, e aí você dá o enter, tá? Você pode fazer o cadastro, tá? Pra você poder ganhar pontos, tudo isso, mas não tem necessidade, certo? Vai abrir essa tela aí pra você, eu coloquei a tela bem grande aqui pra ficar melhor, tá bom? E aqui eu vou mostrar aonde você vai seguir. Caso você esteja fazendo isso pelo seu celular, a única diferença é que aparecerá três riscos lá em cima no canto superior esquerdo, tá? Três riscos, onde dentro desses riscos que você vai clicar, vai aparecer essas informações. Jogar, quebra-cabeça, aprender, assistir, comunidade e ferramentas. Onde que nós vamos? Você vai procurar o Aprender. Dentro do Aprender, teremos alguns links aí, que é o básicos do xadrez, praticar, coordenadas, estudar e professores. Nós vamos no primeiro, que é o básicos do xadrez. Clicando em básicos do xadrez, aí nós vamos aparecer aqui. Eu deixei a tela grande, como eu estou falando, então ele aparece algumas informações aqui do lado direito que não nos importam, tá bom? Então nós temos aqui... As peças do xadrez, não é isso que eu quero, então eu vou descer aqui na barra de rolagem ou com o mouse, tá? Eu vou rolando para baixo, então eu vou descer aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, fundamentos, tá vendo? Então eu não vou em fundamentos ainda, vou passar direto e vou aqui, ó, intermediário. Vou descer também, ainda não é aqui. E agora sim eu vou aqui, ó, avançado, tá vendo? Onde tem o avançado? Você não vai clicar em avançado porque ele não vai permitir. Eu só estou clicando para mostrar para vocês aonde que está. E aí nós temos o avaliando e nós temos o check em dois, que é nesse que nós vamos. Check em dois. Significa dois movimentos para dar check. Ele está falando em mate? Não. Ele está falando apenas em check, tá? O que significa isso? Depois dessas duas jogadas vai ter como esse rei fugir, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete fases para a gente concluir. Eu vou fazer as sete com vocês e depois vocês vão fazer sozinho essas mesmas sete. Muda o exercício? Não, não muda. Mas não significa que quando você vê da primeira vez, que na segunda vez que você for fazer, você já vai saber tudo. Às vezes pode surgir alguma dúvida. E é por isso que eu quero que vocês treinem sozinho, tá bom? Então aqui na primeira fase, ele mostra uma seta verde. O computador não fui eu que coloquei. É o próprio aplicativo. Que ele está dizendo o que você tem que fazer. Ou seja, ele está te ajudando. Quando você clicar na sua peça, você vai ser aqui a branca, tá? Você é a torre e você tem que colocar esse rei preto aqui em xeque. Quando você clicar na sua peça, vai acender um monte de bolinha verde que significa todas as posições possíveis para essa torre poder andar. Então é o que eu vou fazer o teste, ó. Então eu tenho que colocar esse rei em xeque em apenas dois movimentos. Em apenas duas jogadas. Lembrando que é só você que joga. O preto só vai jogar, a peça adversária só vai jogar. Se você cometer a jogada errada, ele vai te capturar. E você não pode perder sua peça. Então vamos lá. Aqui ele está mandando eu vir para cá. Depois subir. Que aí eu já vou estar dando um xeque. Eu não vou fazer a terceira jogada, porque é apenas o xeque. Então, ó. Está vendo? Cliquei na torre. Ele coloca todas as posições que ele pode andar, né? Então eu vou clicar aqui. Clico para cá. E pronto. Coloquei em xeque. Vou voltar novamente aqui só para mostrar se eu mexer errado o que acontece, ó. Se eu andar aqui, você pode observar que esse bispo vai me pegar. Se eu andar aqui para pegar esse peão, o rei também vai me pegar. Ele vai dar como erro. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Primeiro aqui nesse movimento, mostrando que o bispo vai me pegar, ó. Viu? Aí ele faz a jogada, porque dá para me capturar. Agora eu vou fazer capturando o peão. Você vai ver que o rei vai capturar, porque o rei pode capturar. Tá bom? Então só para vocês entenderem que você vai ser capturado se você jogar errado, tá? Eu poderia fazer uma outra jogada ao invés daqui para cá? Poderia. Poderia vir para cá, por exemplo, ou aqui. E depois subir, ó. Também estou colocando o rei em xeque. Vamos fazer o contrário do que ele está pedindo, ó. Venho para cá. Pronto, ó. Também coloquei em xeque. Agora eu sou esse cavalo e eu tenho duas jogadas para colocar esse rei em xeque. Então eu tenho que contar as jogadas. Por isso que a gente fala que o xadrez, ele também é um jogo de matemática. Você tem que contar. Então eu tenho que ver como que eu vou fazer para chegar aqui, né? Colocar ele aqui em apenas duas jogadas, né? Chegar nessa direção. Ou eu vou ter que estar nessa casa para poder chegar aqui. Ou eu tenho que estar nessa casa para poder chegar aqui. ou eu tenho que estar nessa casa, ou nessa, ou nesta, ou nesta, ou nesta, ou nesta. Ou seja, em alguma dessas oito casas é onde eu tenho que conseguir chegar para conseguir concluir a movimentação. Então para isso eu tenho que contar. Se eu andar com o cavalo para cá, eu já não vou conseguir chegar em nenhuma dessas casas selecionadas. Então esquece. Aqui, eu já consigo. Porque daqui eu consigo vir para cá. Então eu já resolveria o meu problema. Assim como aqui, eu também já conseguiria chegar aqui. Também já resolveria o problema. Se eu venho para baixo, não dá certo. Para cá não dá certo. Para o lado eu não consigo. E aqui também eu não dá certo. Então vamos lá. Eu vou fazer essa jogada aqui. Eu vou vir para cá. Por que que é essa e não é essa? Porque aqui tem um bispo. Então eu tenho que tomar cuidado para não perder essa peça. Então eu venho com o cavalo aqui. Agora eu venho com o cavalo aqui. E coloquei ele em cheque. Tá bom? Eu não posso demorar muito. Porque senão você vai decorar essa movimentação. E não é esse o objetivo. É você conseguir entender. Agora eu tenho duas peças aqui. Eu tenho um bispo. E eu tenho um cavalo. Ah, Cassio. Essa está fácil. É só eu colocar esse bispo aqui. Que eu já vou colocar ele em cheque em uma jogada só. Aí é que está o engano. Olha o adversário aqui. Para me pegar. Então o que eu tenho que fazer? Ou eu venho com esse bispo aqui. Para depois vir aqui. E aí eu estou colocando o rei em cheque. Ou eu posso fazer de uma forma com captura. Eu posso capturar essa torre sim. E depois vir aqui. Então vamos fazer o teste? Captura. Você viu que ele não deu erro. Só fiz uma jogada. E a próxima jogada. Coloquei ele em cheque. Vamos voltar naquela? Que eu acho essa bem interessante. Que ele te dá a possibilidade de você utilizar as suas duas peças. Mas vamos fazer da outra maneira. Eu posso descer para cá também. E vir para cá. Assim como eu falei aqui e aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos lá fazer o teste. Venho para cá. E agora venho para cá. Também coloco ele em cheque. Por que não é mate, Cassio? Então vamos lá. De novo aqui. Vamos vir aqui. Estou colocando ele em cheque. Certo? Então está colocando ele em cheque. Por que não é mate? E basta o rei vir para cá. Ou para cá. Ele já vai estar escapando. Tá? Então por isso que esse exercício é cheque. Que é diferente do cheque mate. Como eu já expliquei isso para vocês. Então vamos lá de novo. Vem aqui. Pronto. Cheque. Vamos lá para a nossa quarta fase. Agora eu tenho três peças. Tem bispo. Cavalo. E eu tenho também aqui uma torre. Né? Então você viu que agora eu tenho mais opções. Mas ele tem aqui uma torre para eu prestar atenção. Assim como ele tem um bispo. Então esse meu bispo não vai conseguir colocar ele em cheque. Por que? O rei está na casa branca. E esse bispo está na casa preta. Logo eu não consigo chegar nunca nele. Tá? Então eu já sei que ele não vai me ajudar aqui nesse momento. Então o que eu tenho que pensar? Ou eu vou usar o cavalo. Ou eu vou usar a torre. Mas para eu usar a torre. Para eu conseguir colocar ele em cheque. Ou eu tenho que colocar ele nessa direção. Ou eu tenho que colocar ele aqui na lateral. Mas essa torre está protegendo. Se eu venho para cá. E venho para cá. Esse bispo também está protegendo. Olha que interessante isso. E vamos ver com o cavalo se ele chega. Esse cavalo consegue chegar aqui. Depois ele conseguiria chegar aqui. Não daria cheque. Porque ou ele vem para cá ou vem para cá. Se ele fizer o outro caminho para cá. E depois para cá. Ele também não consegue chegar lá. Também não vai dar em cheque. E agora? Eu já vi que eu não posso colocar o bispo. Que eu não posso colocar o bispo e nem o cavalo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar nessa torre. E olha o que é interessante. Eu vou colocar esse daqui. Eu vou tirar o bispo da frente. E vou tirar o cavalo da frente. E aí não preciso me preocupar nem com torre. Nem com o bispo. Tá? Então vamos lá. Tiro o bispo. Não perco a peça. Tiro também o cavalo. E aqui. Abrir espaço. Opa, deixa eu voltar lá. Eu vou abrir espaço para toda essa torre. Então vamos de novo. Posso ser o bispo para cá. Pode ser o cavalo para cá. Tanto faz. E coloquei ele em cheque. Vamos para a nossa quinta fase. Agora o tabuleiro já está cheio. E a gente tem que prestar mais atenção. Ou seja, eu tenho que me preocupar com várias peças. Mas já há uma dica aqui. Que eu tenho um cavalo liberado. E eu tenho um bispo liberado. Então provavelmente é com essas duas peças. Vamos analisar aqui. Se eu vier diretamente com esse bispo. Eu já vou colocar ele em cheque. Mas o rei vai me pegar. Então eu não posso. Ou o rei vai fugir. Também não posso. Eu vou ter feito apenas uma jogada. E não é assim que vai funcionar. Então antes de eu ir com o bispo. Eu tenho que pensar nesse cavalo. Tá fácil, não tá? Se eu vier aqui, eu já não vou mirar essa casa. Eu ainda não vou pôr em cheque. Mas eu vou pôr em cheque com esse bispo. Porque o cavalo vai proteger o meu bispo. Colocando ele em cheque. E o rei vai fugir. Mas, porém. Se eu vier com o meu cavalo aqui, nesse peão. Esse cavalo está defendendo esse peão. Então eu já sei que não vai para cá. Logo, só sobrou para cá. Porque eu não vou para longe. Não adianta eu vir para longe. Que não vai resolver o meu problema. Se eu vir para cá, também não vai dar certo. Olha esse peão aqui. Protejendo o outro peão. E agora? O que será que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar analisar outras situações? Então vamos lá. Se eu coloco o cavalo aqui. Eu falei errado antes. Eu falei aqui. Eu fiz uma extensão muito grande aqui. Por isso que ele pegava aqui. Não. Foi um equívoco meu. Está vendo? Como a gente tem que prestar atenção. Eu tenho que mirar esta casa. Para que daqui o cavalo venha para cá. Protegendo esse bispo que virá para cá. Vamos ver se é isso? Cavalo andou. Não tem como ninguém pegar ele. Por isso que eu ainda não perdi. E o cavalo agora está protegendo esta casa. Agora eu posso vir com o bispo aqui. E colocar o rei em cheque. Porque a ideia é colocar em apenas duas jogadas. Já fiz uma. O rei vai fugir para cá? Vai. Mas eu vou conseguir concluir o meu exercício. Que é colocar ele em cheque. Vamos tentar? Viu? Então não tem como ele fugir. Sexta e penúltima jogada. Agora eu tenho um bispo e um cavalo. Para colocar esse rei em cheque. Eu acho que esse não está difícil. Se eu coloco o bispo aqui. Ele vai ser capturado. Ou pela dama. Ou pelo rei. Então eu já sei que eu não vou mexer o bispo. Pelo menos agora. Aqui onde está esse cavalo. Se fosse o meu bispo. Daria certo. Então eu já matei a jogada. Basta eu tirar o cavalo. Tá? O cavalo aqui não vai conseguir pôr ele em cheque. Porque ele vem para cá. Não dá certo. Para cá não dá certo. Não dá certo. Eu coloco o bispo. Onde estava o cavalo. Viu? Essa foi bem simplesinha. Parecia que era difícil. Aquela dama só estava nos assustando. Mas ela não ia fazer mal algum. E agora a sétima e última fase. Que eu tenho. Uma dama. E eu tenho um bispo. Para colocar aqui esse rei em cheque. Cuidados que eu tenho que tomar. Não posso capturar essa torre. Porque essa torre está defendendo. Não posso colocar a minha dama em nenhuma dessas casas. Em nenhuma dessas casas. Aqui ó. Porque as torres estão defendendo todo esse caminho. Não posso vir com a dama aqui direto e colocá-la em cheque. Porque tem esse cavalo aqui protegendo. Meu Deus. O que eu posso fazer então? Eu posso colocar esse bispo? Vai me ajudar? Não. Não vai ajudar. Lembra que eu falei? Esse bispo está na casa preta. O rei está na casa branca. Então não vai me servir de nada. O que eu faço aqui? Já sei que eu vou fazer o caminho apenas com a dama. Posso vir para cá. Jogada 1. E a jogada 2 ser aqui. Que aí eu estou colocando ele em cheque. Não posso fazer a jogada para cá. Se alguém pensou nisso. Eu venho para cá. Para depois descer tudo aqui. E colocar ele em cheque. Eu não posso. Por quê? Olha essa torre defendendo tudo. Ou seja. A minha jogada é uma só. Ah. Eu posso ser aqui? Não vai adiantar. Porque daqui você terá que descer duas casas. E olha o cavalo aqui. Então a jogada aqui é simples. Uma para o lado. E 3 para baixo. E assim eu consigo finalizar. Tá bom? Então pessoal. Esse era o nosso exercício de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês também tenham entendido. Agora é a hora de vocês praticarem sozinhos. Eu mostrei passo a passo. Como que você entra no site. Onde você tem que ir para achar esses exercícios. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Continue acompanhando todas as rodas de conversa. Não se esqueça. Ela acontece de terça a sexta-feira. Às 11h30 da manhã. E às 17h da tarde. Um beijo para todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui!